Fala galera do canal BH Tosa, beleza? No vídeo de hoje nós vamos fazer um comparativo entre a Bravura da UOL e a AKM2 da UOL também, galera. Galera, antes do vídeo começar, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever aí no nosso canal. Bom pessoal, uma das primeiras coisas que a gente vê aqui de diferença nessas máquinas é que a Bravura é uma máquina de bateria, então ela pode trabalhar sem fio, tá? Aqui a informação do fabricante é que ela dura até 90 minutos sem precisar de recarregar, tá? E é uma bateria muito boa, é daquelas baterias já modernas, né? De lítio, então é uma bateria que tem uma boa durabilidade, tanto de segurar a carga como também de vida útil, né? Então é uma bateria excelente. No caso, se houver a descarga completa da bateria, você ainda pode continuar fazendo a tosa utilizando ela com fio. Ela te dá essa opção de utilizar com fio. Ela também é bem ergonômica e leve, né? É o que eles estão especificando aqui nas características da Bravura. Tem dois anos de garantia do fabricante e vamos ver aqui a diferença pra AKM2. A AKM2, galera, ela tem 3 metros de fio, tem duas velocidades e aqui alega ser bastante leve também, tá? Então nós vamos comparar as duas aqui pra gente ver esses detalhes. A diferença também é que a AKM2, pessoal, ela não tem bateria, né? Então você só tem a opção de usar ela conectada diretamente na eletricidade. Bom, pessoal, então aqui nós temos as duas maquininhas. Aqui vocês já podem ver a grande diferença que há entre você ter uma máquina com cabo e uma máquina sem cabo, que te dá muito mais versatilidade. Vamos ver aqui a questão de tamanho delas, ó. A questão de tamanho, elas são até bem parecidas, apesar da Bravura ser um pouco menor, né? E aqui a questão de pegada também, né? A Bravura, ela é mais fina, bem mais fina do que a AKM2. Então, já vimos essas características aí logo de cara. Temos também a diferença no preço, né, galera? Vou passar aqui pra vocês o preço atual. Lembrando que o preço pode sofrer mudanças. Mas hoje, no dia 20 do 6 de 2022, a Bravura tá saindo a 1.089 e a AKM2 a 1.189. Então nós temos uma diferença aí de 100 reais. Lembrando, galera, que esse preço aí realmente ele é variável, né? Então eu tô passando uma base aí pra vocês, comparativa, na data de hoje, tá? Mas pode sofrer alterações. Mas, uma outra coisa que a gente vê também de diferente, a lâmina da AKM2, que é essa daqui, ó, é uma lâmina dessas de máquina profissional, né? Então você pode usar aí uma lâmina da Oster, pode usar uma lâmina da Andes, uma lâmina da UOL, ela vai servir, tá? É essa lâmina aqui convencional, profissional, né? Uma lâmina padrão. Já a Bravura, ela tem uma lâmina que é específica dela, que é essa lâmina aqui feita na Alemanha, ó. É uma lâmina que eu, particularmente, eu gosto bastante. O material dela é extremamente bacana. Um aço muito bom. E ela tem um diferencial que ela possibilita, já com essa lâmina aqui, você fazer cortes em alturas diferentes. Tem essa regulagem aqui embaixo, ó. Ela vai do 0.7 até 3.0 de regulagem aqui de altura. Vocês podem ver aqui que o dente dela, ó, vai mudar aqui. Deixa eu dar um zoom aqui pra vocês. Reparem bem aqui, ó, os dentes, ó, muda de altura. Então isso aqui já possibilita você fazer tosas com alturas levemente diferentes, tá? A desvantagem dessa lâmina aqui, galera, é que ela precisa de pentes adaptadores específicos pra ela. Então quando você for comprar um pente adaptador pra bravura, você tem que verificar se ele funciona na bravura, né? Já na KM2, os pentes adaptadores de qualquer máquina profissional vai servir nessa lâmina aqui, porque é uma lâmina padrão. Então não precisa se preocupar com isso. Agora vamos ver a diferença de preço aqui entre essas lâminas, caso você precise de trocar algum dia as lâminas dessas máquinas. A lâmina da UOL KM2 tá saindo na faixa de 259 contra 279 da lâmina Bravura. Bom, agora falando de potência e velocidade, pessoal, a KM2, ela entrega 3.000 RPM de corte com 45 watts de potência. Já a Bravura, ela vai entregar 5.500 RPM de corte com apenas 8 watts de potência. Ou seja, ela é bem mais rápida, porém não é tão potente. E na prática, galera, o que eu vejo? Eu vejo o seguinte, a gente precisa muito de velocidade e versatilidade, que é o que a Bravura proporciona. E nem tanta potência, né? Que é o que a KM2 proporciona. Então, ao meu gosto, eu prefiro mais as máquinas sem fio, que possuem uma lâmina boa, igual a essa, e uma alta velocidade. Isso aqui já deixa você fazer uma tosa tranquilamente, em qualquer altura, qualquer tipo de animal, dá pra você tosar tranquilamente com essa máquina daqui. E ela é bem versátil pelo fato de ser sem fio. Bom, pessoal, então nós temos essas diferenças aí. Tem gente que é fã de máquinas sem fio, né? Como eu. E tem pessoas que já preferem a máquina com fio tradicional, né? Pelo fato de ser mais resistente e tudo mais. Uma outra característica também, que pode ser ruim pra máquina de bateria, é que, querendo ou não, tem a vida útil da bateria. Uma hora ou outra a bateria pode ter que ser trocada, né? Apesar de ter uma alta durabilidade. Acaba que, com o tempo, ela vai ter que ser trocada. Não sei ainda qual o tempo que dura a bateria da UOL, né? Da Bravura, não tem essa informação. Já a máquina com fio não tem esse problema de bateria. Só precisa de manter ela conectada na energia. Ah, uma outra vantagem da Bravura é que ela é bivolt. Você pode carregar a bateria dela 110 ou 220. Não tem problema. Já a UOL KM2, você tem que saber qual a voltagem que você vai utilizar ela, porque ela não é vendida bivolt. Ou ela é 110 ou é 220. Bom, galera. Espero ter ajudado vocês com essas informações aí. No próximo vídeo, nós vamos fazer um teste prático com essas duas máquinas. Mostrando como que elas tosam na prática. Mas, de antemão, eu já te falo que as duas são muito boas. A gente já usou elas aqui no nosso pet shop. As duas entregam um trabalho muito bom. Bom, se você tem interesse em adquirir uma dessas máquinas, lâminas ou outros acessórios, acesse lá o nosso site, que é o bhtosa.com ou chama a gente aí no WhatsApp. Vou deixar aí na descrição o nosso WhatsApp. Se você tiver dúvidas, deixe nos comentários que nós vamos responder. E não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.